Bom dia galera, bom dia, ótimo sábado abençoado para todos vocês, ótimo sábado abençoado agora hoje está abençoado, nevoado o tempo, nublado né, que dia? Está nublado o tempo galera, aí está uma benção, pense no clima gostoso aqui do nosso interior estou aqui mais meu príncipe, mas o café já está esquentando ali, o café está esquentando já é quase 9 horas e eu e a Alessandra vamos tomar um cafezinho, meio que requentado mesmo mas é que daqui a pouco já é hora do almoço já, e é só o ouro, olha tu é doido, esse pé de banana veio de Brasília, já está botando o cacho, olha rapaz minha princesa já está botando, pé de banana princesa, ele não engrossou tanto mas quem sabe se a gente cuidar dessa novinha, ela engrossa bastante né mas está botando o pé de banana princesa, olha foi um amigo meu lá de Brasília que mandou rapaz, essa muda tu é doido, veio de Brasília essa muda para eu, já está botando o cacho olha que benção, foi no verão né, que eu plantei no verão aí ela, ela sofreu muito, por isso que ela não deu um cacho tão grandão mas está bom primeiro, pé de banana princesa, o que der, a gente agradece galera eu estou procurando canto ainda para ir, estou procurando canto para ir, eu estou querendo fazer umas filmagens cara, e ainda dá tempo, e vai ser só o ouro, qualquer coisa mais tarde eu mostro para onde vou, show, bom dia, bom dia galera meu filho vai dar bom dia, vai, bom dia, bom dia, bom dia galera, eu estava reparando bem, eu vim dar ração para os peixes, olha rapaz vixe, eu pensei que ele estava ali se escondendo, mas, mas não é não, vou mostrar para você aqui, e eu pensando que ele estava se escondendo rapaz está bem ali debaixo ele está tu é doido ele está não se escondendo mesmo eu pensando que ele estava se escondendo olha o tamanho do bicho qual é o nome desses peixes aí galera, você conhece esse peixe morreu coitadinho eita, agora o bicho está gordo também gordo liso já era aqui olha, daqui é um limpador do tanque galera a gente conhece aqui como cascudo tem gente que conhece como bodó para mim é um cascudo você está doido já era o cascudo já era, já era o bichinho do bodó eu acho que ele passou a noite, desde a noite aí ele já estava morto eu acho não vou trocar a água, a não ser que caso queira algum peixe apresentar outros sintomas aqui no sistema é assim se querer outro peixe apresentar os sintomas aí tem que trocar a água todinha tomara que não precise trocar a água toda né para dar tudo certo aí é só o ouro cuida cuida agora eu estou querendo fazer uns testes de uns pios lá na mata galera testa onde eu vim parar vixe Maria local de paz mentira mentira e postar muito local de paz aqui é lindo demais galera a gente tá aqui no tabuleiro eu tô aqui ficar 1080 metros de altitude cara peço num local incrível aqui o pessoal tá organizando uma trilha a trilha dos amigos a gente tá com a feira dentro da mata ali dando tiro para um santo bicho maria e aí e aí e aí Vixe Cê tá doido menino Fica botar mais bagunçando no meio do mato Galera Aí eu dou valor Quando é bagunçando no meio do mato Lá pra longe Aí eu dou valor Que só bota a vida da própria pessoa Em risco né Só bota a vida sua em risco Né você que tá bagunçando Agora quando o pessoal tá bagunçando Dentro da cidade Aí complica Tá incomodando o povo E tá colocando em vida Em risco a vida da outra pessoa Aí é complicado Mas trilha eu mesmo dou valor Olha que show Galera e aqui tem um sangrador Que não dá Dá de escutar o barulho Será cara Bem aqui é o sangrador O sangrador da lagoa Vamos ver se dá pra eu vê-lo Dá de vê-lo Aí dá de vê-lo Olha Ô benção Aqui é o sangrador da lagoa Olha o tanto de água que tá minando Ela mina aqui ó A 1080 metros de altitude É lamina Será se não é pressão galera É lamina ó Aí aqui ó Desce o tanto de água Tá indo lá Desce pra ir até cá Pra serrinha da prata Já que tem água aqui Tá minando quanto por hora Tá minando uns 50 mil litros por hora Molezinho ó Só chutando pro baixar assim ó Tá minando uns 50 mil litros por hora Olha que beleza Primeira de luxo Aqui é a lagoa do tabuleiro Aqui é um ponto turístico Sempre que a família Dantas pode Ela vem pra aqui Nós vem Se reúne Pra assar umas carnes E tirar um dia de lazer por aqui Pensa num local de paz galera Só no dia que tá hoje Tanto local de paz Porque os meninos Vieram marcar a trilha né Aí quando os bichos aceleram Você tá doido Olha Tão lá pra dentro Deixa eu ver se dá pra ver algum daqui Dá pra ver nenhum Olha lá Olha lá Escaba Estão com a feira Marcando a trilha Olha dá pra ver um agora Olha lá Olha lá Estão com a feira Marcando a trilha Logo logo vai ser essa trilha Eu acho que Mês que vem Isso é agora Daqui pro mês que vem Vai ser a trilha E vai ser só hoje Eu acho que é em julho Bom primeiro Tô aqui no Torre do tabuleiro galera Agora eu tô indo pra casa Terminar de fazer uns videozinhos ali Uns propagandas E vai ser só o ouro Trouxe o drone mas O controle do drone tá sem bateria O drone tá com bateria Mas o controle tá sem Aí que complicou Dei um vacilo Aí não vai dar pra fazer Umas imagens bem bonitas Aqui pra vocês aéreas Mas depois eu venho e faço Um abraço galera Fiquem com Deus Tamo junto Obrigado pelo carinho Tchau